Então, assim, como eu falei, a aula de hoje é uma aula de eletrodinâmica, é um nome bonitinho. Na prática, a gente chama isso de circuitos. Existem algumas grandezas que você tem que conhecer. Eu não vou assumir que você já conhece as grandezas, não. Eu vou explicar cada uma delas. Eu coloquei aqui só para organizar. É importante que você saiba, para saber mexer com circuitos, calcular a corrente, saber o que é a corrente, calcular a DDP, saber o que é a DDP, calcular a resistência, saber o que é, e por fim a potência. Então, essa aqui é a parte mais introdutória. Eu vou perder a aula de hoje um tempo bom nesse troço aqui. E se você entendeu tudo isso muito bem, você pode lembrar que se eu tenho uma resistência só, as equações desse lado aqui já vão resolver. Mas se eu tenho mais de um resistor, mais de uma resistência, eu vou cair numa associação de resistores. Sempre que eu tenho dois, três, quatro, cinco resistores, eu tenho uma associação de resistores. Hoje, eu não vou falar sobre associação de resistores. E algumas pessoas já estão levantando e indo embora. Não. Você fica parado aí. A parte introdutória é importante. Eu não vou falar sobre associação. Essa vai ser a matéria da próxima aula. Na próxima vez que eu estiver aqui dando aula ao vivo, eu vou passar o tempo inteiro falando só sobre associação de resistores, que é meio grande. Então, ao invés de fazer um resuminho muito rapidinho, que não serve para nada, hoje, eu prefiro não falar disso, porque tem associação em série, associação em paralelo, associação mista e alguns detalhezinhos envolvidos aí. Então, eu prefiro simplesmente não entrar nesse assunto hoje, ok? Eu não vou falar sobre associação, vou falar na próxima aula, não fiquem muito tristes, daqui a 15 dias, acho que já está agendada a próxima aula. E hoje, eu vou perder tempo falando sobre todas essas coisas aqui. Então, a primeira coisa é corrente, TDP, resistência, potência, não necessariamente nessa ordem, mas eu até vou seguir essa ordem aqui e vamos começar a falar sobre corrente. Então, o que é a corrente e o que é a corrente elétrica? Todo mundo aqui, vamos lá, você não precisa ser técnico em eletrônica para saber que para a televisão ligar, eu preciso ligar a televisão na tomada, a tomada fornece DDP, vou chegar nisso rapidinho, e eu preciso ligar a televisão na tomada para ter corrente elétrica passando pela televisão. Eu, basicamente, ligo coisas na tomada, uso pilhas para ter DDP, falo sobre DDP daqui a pouco, e para que a DDP gere corrente. O que é a corrente? É um fluxo de elétrons passando pelo fio. Então, sempre que você pega um fio e você tem um fluxo de elétrons passando por esse fio, a gente vai ter uma corrente elétrica. Primeira coisa importante, de onde vem os elétrons da corrente elétrica? Se você está estudando para o Enem, e se você já deu uma olhada nas provas do Enem dos últimos anos, você, nessa altura do campeonato, já percebeu que a prova do Enem é uma prova meio conceitual. Principalmente na parte de física, não tem muita conta, muita equação para fazer. A grande maioria das perguntas são sobre os conceitos. O que é? Como é que funciona? O faça a conta, use a equação, cai cada vez menos. Então, eu tenho um fio, e esse fio é feito de átomos, certo? Eu tenho um fio de cobre, fio de um metal, esse fio é feito de átomos de cobre, átomos desse metal. Cada átomo já tem no seu núcleo os prótons e os nêutrons, e girando ali em volta desse núcleo, na eletrosfera, os elétrons. Aqui a química e a física se misturam um pouquinho. Por que quando a gente usa nos circuitos, para os fios, por que a gente usa fios de metal? Aí você vai dizer assim, a gente usa fios de metal porque metais são bons condutores. Está certo? Isso não está errado, não. Para eu ter corrente elétrica, eu vou usar um fio de um metal, porque um metal é um bom condutor. Só que agora eu quero ir mais a fundo nisso. Legal, metal é um bom condutor e é por isso que eu uso. Mas por que o metal é um bom condutor? O que é ser um bom condutor? O que é conduzir? Se corrente é um fluxo de elétrons, ser um bom condutor é deixar os elétrons passarem. Um isolante é um material em que eu jogo um elétron e o isolante não deixa o elétron chegar do outro lado. Isso é ser isolante. É não deixar o elétron passar. O que é ser condutor? É conduzir o elétron. É deixar o elétron passar. Então, metais são usados como fios nos circuitos porque eles são bons condutores. Por que eles são bons condutores? Porque eles deixam o elétron passar. E agora eu vou mais fundo. Por que eles deixam o elétron passar? Eu vou fazer uma pergunta que é até um pouco difícil e não é de física. É de química. E aí é importante. O Enem mistura as matérias. O Enem e as questões misturam um pouquinho de física com um pouquinho de química. É importante saber um pouquinho de cada coisa. Você lembra de um conceito chamado eletronegatividade e eletropositividade? E você pode ir respondendo no chat. Quando eu te pergunto, encara isso como uma pergunta mesmo. E vai respondendo e vai colocando ali no chat. Você lembra desses conceitos de eletronegatividade e eletropositividade? Essa aula não é de química. E eu não vou perder muito tempo com isso. Mas o corpo é muito eletronegativo quando ele tende a capturar elétrons. Se eu lanço um elétron, um átomo, e esse átomo captura o elétron, o átomo, entre aspas, fica com ele, esse cara é muito eletronegativo. Eletropositivo é o contrário. Eletropositivo é o corpo, é o material que não quer elétrons, que não captura elétrons, não quer ficar com eles. Os metais são muito eletropositivos. E acabei de falar, eletropositividade é a característica do cara que não quer ficar com elétrons. Então, se eu lanço um elétron para um átomo, aqui o elétron, a letra é com o menosinho, né? Se eu lanço um elétron para um átomo de metal, esse átomo é muito, revisão de química e física, esse átomo é muito eletropositivo. Significa que ele não quer o elétron. Se ele não quer o elétron, ele lança esse elétron para o átomo do lado. Só que o átomo do lado também é de metal. Ele também é muito eletropositivo. Ele também não quer elétron. E quando ele recebe o elétron, se ele não quer, ele lança para o átomo do lado. Você já entendeu o que vai começar a acontecer aqui? Se eu tenho um fio de cobre, se eu tenho uma sequência de átomos de cobre, de átomos de metal, e esses átomos são todos eletropositivos, nenhum deles quer o elétron, quando eu lanço o elétron para o primeiro átomo, ele não quer e joga para o segundo. Só que o segundo também não quer esse elétron. Ele lança para o terceiro. Só que o terceiro também não quer e eu vou parar de perder tempo nisso. O que vai acontecer é que esses elétrons começam a fluir, a serem conduzidos de um lado para o outro, através de átomo a átomo, porque eles são todos eletropositivos, nenhum deles quer o elétron, e aí o elétron que surgiu de um lado, esse elétron daqui a um tempo vai aparecer do outro. Eu tenho então o material condutor. E esse fluxo de elétrons que começa a aparecer aqui, isso aqui é o que a gente vai chamar de corrente elétrica. E a gente vai acabar usando a letrinha I para corrente elétrica, que não tem nada a ver, né? Geralmente a letra é uma letra que tem a VLC, corrente, a letra C. Nesse caso é corrente, não acha que corrente I é com I, não é o caso, mas a gente usa a letra I aqui. E aí E aí E aí